Coloquei a nossa aula para gravar. O que foi, Vitor Paz? Vamos lá. Bora. Continuação. Continuação. Vou pegar o exercício. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Beleza. Três e quarenta. Pessoal, vou esperar um pouquinho, senão, se eu der enter, vai descer tudo. Conseguiu? Vamos cá. Tinha medo. Obrigado. 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 Lucas! Foi pra ir? Pra mal trabalhar? Bora! Obrigado. 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 Cadê o silêncio? Vambora. À toa? Tenho certeza que eu não estou. Vou fechar o diário. Mas vocês também não podem ficar à toa, não. Vambora. Obrigado. Bora, bora. Obrigado. 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 Posso continuar? Boa noite. 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 Começa, que eu estou fechando o diário de vocês, tá bom? Agora eu só venho aqui quarta, senão eu vou acabar atrapalhando a tia Beth também. Ótimo. Depois que ele voltar, pode ser? Pode ser? Tchau. 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 Oi? O que foi? O negócio anunciado. O enunciado? Quando puder tirar, avisa. Tchau. 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 E aí Oi? Não, o Matheus pediu. Tá bom. Tchau. 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 Vamos sair quando bater o sinal.